Música Amém pessoal? Valeu! A nossa vida comigo agora em números capítulo 20 Números 20, versículo 11 Diz assim Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara E saíram muitas águas e perdeu a congregação e os seus animais E o Senhor disse a Moisés e a Arão Porquanto não me cresces a mim para me santificar diante do Espírito de Israel Por isso não metereis esta congregação na terra que vos tenho dado Outra versão vai dizer Não entrarão na terra que vos tenho dado Esta é a missão das águas de Meribah Porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor E se santificou neles Vamos voltar um pouquinho para êxodo capítulo 17 Que tem o título de A jornada pelo deserto de si e a falta de água É 17, versículo 5 Volta um pouquinho esse papo evítico Volta para êxodo Êxodo E diz assim 17, versículo 5 Então disse o Senhor a Moisés Passa diante do povo e toma contigo Alguns dos anciãos de Israel E toma a tua mão A tua vara Com ele E feriste o rio Vai Feriste o rio Vai Eis que eu estarei ali Diante de ti Sobre a rocha em Oreb E tu ferirás a rocha E dela sairão águas E o povo beberá E Moisés Assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel E chamou o nome daquele lugar Massá E Meribah Por causa da contenda dos filhos de Israel E porque tentaram o Senhor Dizendo Está o Senhor no meio de nós Ou não Quer dizer, esse é um texto muito dramático Do Antigo Testamento E da história do povo de Israel É um texto dramático porque Existe muita necessidade envolvida nisso Existe muita dor envolvida nisso tudo Existe uma mudança de ambiente Existem desafios de coragem É muito legal que nós estejamos com as novelas rolando Na gente Na Record agora E tantas versões diferenciadas Do Antigo Testamento Isso é muito rico Para que nós possamos de alguma maneira Compreender um pouco do ambiente Que viveu o povo hebreu Na saída do Egito Havia uma inconstância Porque no Egito eles tinham alguma segurança Eu fiz um estudo arqueológico Sobre a habitação de povos diferentes Na terra do Egito No mesmo tempo dos hebreus E nós descobrimos E eu descobri Muitas influências diferentes De povos diferentes Até mesmo durante a travessia E eu compreendi Através desse estudo Que não só o povo hebreu atravessou E andou no deserto Mas outros povos aproveitaram a saída do Egito E saíram também com Moisés Do Egito Muitas influências diferenciadas Havia outros povos escravizados no Egito E não apenas o povo hebreu Então quando eles decidiram sair do Egito E eles começaram a caminhar Num deserto causticante E eu quero dizer para vocês Que andei conhecendo bastante o deserto Não só em Israel Não só no Mar Morto No nível mais baixo do mar Como também em desertos Da minha vida pessoal Conheço a ausência de quase tudo Quando eu era criança Ou se com virtude do Espírito Santo Esse bordão que estava na mão de Moisés Esse cajado Ele podia ser usado de várias maneiras Esse bordão podia ser usado E foi usado muitas vezes Você conhece muito bem a história Foi usado muitas vezes Diante do próprio faraó Para que os milagres acontecessem Só que durante o deserto A gente fica cansado Durante o deserto A gente vai perdendo a força Durante o deserto A lembrança de coisas Que nós passamos No passado Você quer ver uma coisa Que volta durante o deserto Quando você decide mudar Você decide abandonar Esse namoro Que não é um namoro Que agrada a Deus Essa sexualidade Que não está agradando a Deus Que está te fazendo mal Quando você decide sair de um lugar Onde você estava vivendo A vontade do inimigo Ou até mesmo A opressão do maligno Você começa a lembrar dos cheiros Você começa a lembrar dos perfumes Você começa a lembrar do luxo Você começa a lembrar do que você bebia Você começa a lembrar do cheiro da maconha Você começa a lembrar do gosto do vinho Você começa a lembrar do perfume Da pessoa com quem você se deitava Essa é a transição Que se tem que fazer durante o deserto As mudanças que são feitas Durante o deserto Durante o sofrimento Que você precisa resistir Porque o pecado, gente O pecado é bom O pecado é gostoso O pecado é mais fácil O Egito é mais confortável Você sabe o que ganhavam no Egito? As pessoas que trabalhavam lá Ganhavam cerveja e carne Até hoje é a mesma coisa Eles trabalhavam por cerveja, carne E um plano de saúde Sabe qual era o plano de saúde? Quando caiu uma pedra na cabeça De um daqueles que estavam lá nas pirâmides Eles tinham um socorro mais ou menos E ficavam em uma recâmara à parte Recebendo cerveja e ficavam ali E você sabe como é que era feita essa cerveja? Não é só esse microfone, não, gente Ah, coisa chata Só o Egito sabe usar isso Deve ser Quando você usa coisa de alguém que odeia que use Oh, libertação, meu Deus do céu O cara não gosta que use o microfone dele Quando eu uso sempre E dá ruim, gente Eu vou ter que arrumar o microfone pra mim Vou ter que ver qual que é Então, quando você decide Eu tava no plano de saúde do Egito Não era isso que eu tava falando? Pois é, o plano de saúde do Egito É o seguinte Havia uma fila Para aqueles que trabalhavam Nas obras de faraó E essa fila Ela era Para receber cerveja Carne e plano de saúde O plano de saúde era pra você morrer um pouquinho melhor Quando quebrava a fratura exposta Afundamento de crânio Você morria um pouquinho melhor Com entorpecentes Então esse era o plano de saúde do Egito O Egito é ruim tudo, gente O Egito engana a gente O Egito quer colocar na nossa cabeça Que o que a gente tá vivendo É legal Mas sair do Egito Para ir para a Terra Prometida É uma outra estação E essa estação Ela é incômoda Porque consiste em abrir mão De tudo aquilo que nós tínhamos antes E que era seguro Até mesmo no mundo Aquele bicheiro Né? Aquela propina Então Aquele Por fora Aquele chocolate Abrir mão Daquilo Daquele cara que te banca Mas não é teu marido Sabe? Isso é o tipo de coisa Que a gente vai tratar Aqui na terça É difícil No meio do caminho Tu vai ficar irritado Tu não vai ter a mesma comida Vai trocar a tua alimentação Tu tava acostumado a comer De certa maneira Vai comer de outra maneira Agora Porque você abriu mão Dos recursos do Egito Vai começar a brigar com todo mundo A Bíblia diz que o povo Começou a contender entre si Porque um povo com fome Gente É uma vontade de criança com fome De mulher com fome De homem com fome Andando no sol Sem parar Querendo Moisés faz alguma coisa Moisés eu preciso de você Moisés olha A gente quer água Moisés a gente quer comida Moisés a gente quer roupa Moisés a gente quer um refrigério Moisés não tem ar condicionado Não Moisés 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 Tem um lugar Onde se bate com o cajado Para que as ovelhas Bebam água E Moisés Era experimentado No deserto Ele já conhecia o caminho Ele sabia qual era a planta Que podia comer Qual era a água Que ficava na planta tal Ele sabia disso tudo Mas o que Deus queria Que ele fizesse Era algo Fora Da experiência dele O que Deus Acreditava Que Moisés Ia fazer Era algo Fora Daquilo Que ele tinha Ganhado de experiência Lá no mundo Olha Deus Está te dizendo agora Eu acredito Que você Vai fazer O que eu te mando Mesmo sem utilizar Os recursos Que você aprendeu Anteriormente Amém Já estão entendendo? Amém A mesma autoridade O mesmo cajado O mesmo bordão Você vai andar Por um caminho Que você não conhece Um caminho Que é quente Um caminho Que é cansativo Mas é um caminho Para a cidade Que mana Leite e mel Gente Em tudo aquilo Que é alcançado Debaixo De sacrifício De luta É mais gostoso Gente Tudo aquilo Que você chega Do outro lado E fala assim É Não vão poder dizer Que me enriqueceram A pior coisa Que tem É dever Alguma coisa A alguém É dever Favor Não é ruim? Você já deveu Um favor A alguém? E aí Na hora Que você Vem A pessoa Fala Olha Você desculpa Mas agora Está na hora De você me pagar Aquele favor De volta E normalmente É um favor Indecente É uma coisa Que você não Concorda Uma coisa Que você nunca Faria A pessoa Fala assim Mas por favor Quando você precisou Eu te dei Aquele dinheiro Quando você precisou Eu te aliviei Agora É hora De você me pagar O favor Que você me deve Mas se você Andou pelo seu deserto Resistindo As memórias Das cebolas Resistindo As memórias Do churrasco E da cerveja Gente Essa cerveja Era tão maldita Que ela era feita Pisoteada E os caras Mastigavam a cevada E cuspiam de volta Gente No mesmo lugar Que eles estavam trabalhando Eca Para trabalhar Não tinha fralda Descartável Não Eles urinavam ali Gente Essa história Do Egito Meu sonho Ficar um dia Naquele museu Sozinha Se ninguém Para me atrapalhar Na parte de baixo Com alguém Que saiba andar lá Com segurança Que tem que ser Com segurança Só estudando O que tem lá dentro Que nem foi catalogado Ainda Eu adoro Arteologia Gente Parece bom Mas Deus quer te dar O excelente Você está com medo Porque O que você tem Segurança Te parece bom E vai doer Largar isso Largar o pecado Dois Largar o cigarrito Vai passar Uma abstinência Vai dar Um tic-tac Vai dar Está pensando o que? Vai ficar fumando A fumaça do outro Fumante sabe O que eu estou falando Quando eu joguei Minhas massas de cigarro No rio Da minha avó Tinha alguém Do meu lado Fumando Eu ficava assim Aí eu dizia Não Volta daí Nos três primeiros meses De convertida Quando eu vi Eu estava Fumando de novo Aí eu dizia Meu Deus Eu sou uma crente Eu não posso fumar Devolvi o cigarro Gente Eu não tenho memória fraca Não Eu sei o que você está passando Eu já estive aí Você precisa resistir A tentação de voltar atrás Você precisa resistir A tentação Você precisa Estabelecer o teu caráter No meio Da falta No meio do caminho Alguns historiadores Vão dizer Que Moisés parou ali mesmo No deserto Porque ele quis Eu não consigo entender Por que que alguém Faz isso Panejadamente Esses historiadores Não estão bem na cabeça Ninguém pode ficar No deserto Porque quer A não ser que esteja perdido E aquele homem Foi ficando duro Com a vida Ele foi ficando Empedecido Ele foi ficando Irritado Você já viu gente Que você acorda E diz Bom dia O cara te responde Bom dia Por que? Só se for pra você Esse era Moisés E pra esse tipo de gente Você sabe como é Que Deus aparece? Deus aparece Numa sarsa ardente Porque senão Ele não se move Não se transforma Porque ele é duro Porque ele tá com fome Porque ele já sofreu demais Porque parece que ninguém entende Porque todo mundo Tipo Pede água Puxa a roupa daqui Puxa a roupa de lá Olha Deus te entende E é por isso Que ele te trouxe A esse lugar Pra falar com você Através de uma sarsa ardente Que não se consome Uma coisa que eu tenho aprendido É que gente que tem promessa Morre sim Para Para palhaçada Highlander Oh meu Deus Fica um monte de crente peito de aço Cantando heresia Quem tem promessa Pode morrer sim Moisés morreu Antes de entrar Na terra Tem um monte de gente que morreu Antes de entrar na terra Para palhaçada Vai depender de Deus E acabou Não Deus te trouxe aqui Para um choque de realidade Deus te trouxe aqui Para dizer que a tua força Não vai servir Para esse momento Da sua vida Deus mandou Moisés Falar com a rocha Tocar Ferir a rocha Sabe por que gente? No antigo testamento As pessoas dizem Que não acham Jesus lá No antigo testamento Algumas pessoas Algumas igrejas Nem hábem que tem medo Do antigo testamento Tem medo de desconverter Deixa eu te explicar uma coisa A rocha No deserto Era Cristo Quem é a rocha? Jesus é a rocha Essa era a manifestação Teofônica Do próprio Cristo No antigo testamento Que encontra o louco De eternidade Quando Moisés Chega diante da rocha E quem era a sarça Se não o poder Do Espírito Santo Olha pra mim Nessa noite Não importa Se a tua vida Parece o antigo testamento Não importa Se a tua vida Parece o deserto Não importa Se você já está Arrependido De ter andado Na direção Do louco Deus está dizendo Você não vai se perder Abre esse teu olho Você não vai se perder Existe uma terra Que mana Leite e mel E é para aqueles Que não vão Dar lugar a raiva Há quanto tempo Você não sente A presença de Deus Por causa dessa raiva Há quanto tempo Você entra na igreja Levanta as mãos E diz Nada está acontecendo Essas igrejas Estão Desavivadas E é você Que entra na igreja Com raiva Você vem da rua Vem do trabalho Vem de um cansaço Terrível Vem de nadar E nadar E morrer na praia Chega na igreja Com raiva Deus está dizendo Nessa noite Larga essa raiva Que eu quero te encher De leite E de mel Eu quero que você Tenha alimento Eu quero que você Tenha doçura Eu quero que você Alimente as nações Larga essa raiva Hoje Tem gente que viveu Um abuso emocional A vida inteira E tem raiva contida Você já viu gente Com raiva contida? Soi Jo Tive que tratar raiva Porque a vida inteira Eu tive raiva contida A pessoa que tem raiva contida É irônica A pessoa que tem raiva contida Ela te faz raiva Sem falar uma palavra A pessoa que tem raiva contida Não te bate Mas te bateu Ela te olha E te fulmina Quem tem raiva contida Não quebra Coloca carapaças E normalmente Quem tem raiva contida Passa o abuso emocional A vida inteira Muito se fala De abuso sexual Mas o abuso emocional Ele é terrível Catastrófico Desastroso Ele deforma as pessoas As pessoas ficam Fora de si Cheias de raiva Convivendo umas com as outras Num ambiente congelado De emoções Congelado de sentimentos É aquele marido Que não responde Nem na briga Ele tem raiva Aquela mulher Que é uma porta Não se incomode Porque foi forte demais Por muito tempo Foi exposta A todo tipo de violência Gente Discutir na frente dos filhos É violência Isso vai trazendo Uma audiência Um auditório De pessoas Cheias de raiva Cheias de sede Mas a boa novidade A boa notícia Do novo testamento É que todo aquele Que tem sede Será Saciado Todo aquele Que chora Será consolado Todo aquele Que tem raiva Será tratado Você tem raiva Você tem raiva Você tem raiva Você tem raiva de que? Você tem raiva Da oportunidade Que você não teve? Você tem raiva Daquela atitude Que você tomou? Você tem raiva Do que te tomaram? Você tem raiva De alguma coisa Que você fez Com alguém Do que você tem raiva? Deixa Deus tratar A tua raiva Nessa noite Porque não é na raiva Que o Espírito Santo Vai fluir Para você Chora essa raiva Quando eu choro Chora e abandona Essa raiva A terra está logo aí A segunda vez Que eu fui a Israel Eu cheguei Perto do Monte das Oliveiras E um dos guias Que estava com a gente Samuel Ele Falou assim Judeu ele Um judeu A menina nossa Não é Samuel? Tu é Tu quase é crente Que a gente conhece Samuel falou assim Gente Eu quero fazer Uma ceia Com vocês Eu falei Como a ceia? Aí ele puxou Um calicinho Assim de madeira E puxou Uma tâmara Abriu a tâmara E eu falei Tô achando Que ele vai fazer Uma santa ceia Que nem a nossa Aqui né? Esse é o meu corpo Partido Desse meu sangue Aí ele botou Um vinho Cacher deles Lá Que é diferente Daquilo que a gente conhece Aí colocou Uma tâmara Na minha mão E eu fiquei A mulher fazia Aí ele olhou pra mim E falou assim Olha Jerusalém Me abriu Aí da onde eu estava Eu vi O domo da rocha Toda a cidade A direita O monte das oliveiras Segurando O cálicezinho Que ele tinha ligado Aí ele disse Toma o cálice Aí eu Tomei Olha o missionário Tem as experiências Vai que Transculturiza tudo Ele aceita Jesus Já fui eu Agora come a tâmara Aí eu comi a tâmara Ele disse Esse é o sabor De Jerusalém Bem-vindo A cidade Que mana Agora eu vou fazer Como eu faço Vocês não entenderam Vocês não entenderam Falta só um pouquinho Eu sei que você tem sede Eu sei que você tem fome Eu sei que o ambiente é diferente Eu sei Caminhar com Jesus é diferente Deixar o Egito é diferente Eu não sei qual foi o Egito Que você deixou Eu não sei se você De vez em quando Ainda sente aquele cheiro De vez em quando Você ainda é atraído Para aquele pecado De vez em quando Você é levado A lembrar de uma violência Que cometeram contra você Eu não sei se de repente Uma comida te acorda E te leva Há 20 anos atrás Eu quero dizer Para você Que Jesus está te dizendo Nessa noite Continue a marchar Não dê lugar a raiva Continue a marchar Continue a marchar A tâmara está logo Ali na frente O sabor diferente vai chegar Deus vai limpar o seu paladar E você vai lembrar A sua mente do cálice Tira sua lei Você vai lembrar A sua mente da tâmara Você sabia que uma tâmara Ela te alimenta Por um dia inteiro Uma tâmara No deserto Você anda o dia inteiro Nessa noite Deus está te alimentando Com essa tâmara Para você abandonar Nessa noite Deus está te dizendo Não machuque a rocha Não peque Dê lugar a ira Sabe o que é Dê lugar a ira É você brigar Só amanhã Iraibus Mas não pequeis Na hora de tomar A decisão precipitada Espera 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 Dorme Acorda No outro dia Você toma a decisão Porque é imprescindível Que você não tome Decisão nenhuma Na raiva Decisão na raiva Vai te fazer Ficar de fora Da terra prometida A atitude na raiva Vai te impedir De comer De Jerusalém E Deus quer Que você coma O melhor Dessa terra Deus quer Que você prove O melhor Dessa terra As frutas em Israel São mais coloridas Os legumes em Israel São mais verdinhos São mais laranjinhas Tudo lá é diferente Gente Que lugar é esse? E eu disse A minha vida é Jerusalém Jerusalém significa O lugar onde o Deus De paz habita A sua vida é Jerusalém? É? O lugar onde o Deus De paz habita A sua casa É Jerusalém? O lugar onde o Deus De paz habita? Então arranca a raiva hoje Fala pra raiva Vai te embora daqui Vai te embora Vai te embora Vai te embora daqui Chega de raiva Chega de raiva Chega de raiva E converterei o coração Dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Gente que tem sede Tem raiva Mas se você chegou aqui Com sede e com raiva Eu te desagravo Tá entendendo? Você chegou com sede Chega com raiva? Eu te desagravo Eu vou contra você Em paz E amor Na mesma velocidade E intensidade Da tua raiva Você tá com raiva de mim? Ótimo Porque eu tenho Pra te dar de volta Exatamente o contrário Do que você tem pra dar Na mesma velocidade E intensidade Vamos chegar de pé Eu te desagravo Não há Limite Obrigado.